E aí galera, beleza? M2 de Gamer de volta com mais um vídeo de Call of Duty Mobile Como sempre, trazendo novidades, dicas e informações do jogo para vocês Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre alguns problemas Alguns não, inúmeros problemas que estão acontecendo dentro do jogo Principalmente no modo Battle Royale, que é o modo que eu mais jogo ultimamente Ah M2, mas o COD é somente multijogador, o COD é multijogador, não sei o que Eu sei pessoal, eu sei que o COD é, a franquia COD é multijogador, não é Battle Royale Mas eu jogo Battle Royale e muitas pessoas também estão jogando ultimamente Battle Royale Então eu estou aqui para tentar melhorar o jogo no geral E também muitas pessoas tem problema dentro do multijogador no COD Mobile Não é só o Battle Royale, mas ontem eu fiz uma live no Facebook E cara, nossa mano, então eu fiquei muito puto, fiquei muito puto mesmo Onde estava impossível de jogar, impossível Servidor, bizonho, bizonho mesmo, era ping de 100 para cima Caso raro de pegar ping de 40, 50 Muito, muito, caso raro mesmo E eu consegui ganhar uma partida por sorte Coisas que eu venho aí presenciando já há muito tempo Depois do update, não sei se foi o update que afetou, não sei o que aconteceu Mas eu venho presenciando com muita frequência, porque estou jogando muito Battle Royale Não só eu, mas como muitas pessoas Ah, mas aí vai vir um e vai falar, eu sei que vai falar Ah, mas eu jogo e não tenho esse problema Parabéns para você, você é uma minoria e você tem sorte Ah, o seu celular é fraco Galera, isso não tem nada a ver Eu tenho vídeos aqui Eu tenho live minhas jogando no meu ROG Phone O meu ROG Phone 2 No momento é considerado o melhor celular e smartphone game do mundo Não é para acontecer isso Não é Eu abri o scope, o jogo crashava Eu abri o scope e travava A tela ficava preta, o jogo saia Galera, isso não tem uma lógica Eu tenho uma máquina na mão Como é que essa máquina vai travar um game Se ele é feito para isso Eu tenho um iPad Pro Também Mesma coisa que está acontecendo Coisa que era caso raro de acontecer no iPad No iOS, está acontecendo Ontem, nossa mano Não está respondendo o touch Você atira, não te responde Também ontem, aconteceu muito isso comigo Outra coisa, outra coisa desse jogo aqui Que eu acho, nossa mano Uma coisa muito bizonha e isso tem que melhorar urgente Hitbox desse jogo é uma coisa bizonha É bizonha, tá bom Para quem não sabe o que é hitbox Hitbox é a detecção da colisão em tempo real Da munição Quando o cara corre, o cara fica imortal Não acerta tiro É impossível A snipe parece que está com um cano da arma torto Tu não consegue acertar um tiro de snipe Tem bullet drop? Tem bullet drop Tem que ter? Tem Eu gosto muito Fica mais difícil Você acertar o tiro Fica mais realista Mas mano Um bullet drop é 50 metros Um bullet drop é 100 metros Faça-me o favor, né Não tem como isso, mano Tu tem que O scope parece que é Não tem centro O scope não tem centro Não funciona Não funciona Muitos vão concordar comigo, cara É difícil acertar uma bala de snipe nesse jogo Então o hitbox nesse jogo é muito zoado Quando o cara está correndo O cara fica imortal Não tem como Entendeu? É difícil, cara É difícil O som do jogo Os passos Nossa, nem se fala Ontem eu Ontem não Muito tempo já Eu vi acontecendo isso Eu sei que tem classe que Diminui os passos aí O barulho Mas mano O cara te rusha Você nem escuta o cara chegar Em vez de o som Do jogo Dos passos Ali do movimento Ser aprimorado A narração é maior do que O cara vai falar Help O cara fala de alto pra caramba As narrações do jogo É mais alta Do que o próprio O próprio passo Essas coisas aqui Tem que ser importantes Um jogo e um passo É muito importante A audição do jogo Do jogo ali Na hora do A trocação Na hora de Você precisa É importante, cara Tem que ser aprimorado Essas coisas que eu falei De A questão De movimentação De apertar O touch Não responder O ping Também alto É complicado É complicado Tem que melhorar Muito Por isso que as pessoas Abandonam O jogo fechando Sozinho Alguns celulares Que roda O celular que roda O pub De mobile É o celular que roda Outros jogos Não tem esse problema Ah, mas o code É um jogo mais Moderno Um jogo com os gráficos Beleza Tranquilo Mas mesmo assim O cara não consegue Jogar o game Mesmo nos gráficos Mas Cara, se eu for contar Aqui os bugs Diversas coisas Que tem dentro Do Battle Battle Royale E do jogo Nossa, vou ficar Até amanhã falando aqui Tem muita coisa Pra ser corrigida Muita coisa Pra ser mudada E se continuar assim O jogo vai ficar Zoado, cara Vai ficar zoado Vou jogar Mas vou jogar zoado Entendeu? Vai ser caso raro De você conseguir Jogar tranquilo Eu vinha jogando aí Ah, M2 Foi um aumento de players Tá chorando Foi um aumento de players Tá morrendo Não Pode ser Também Pode ser aumento de players Mas O servidor Não tá aguentando Tá O servidor não tá aguentando A quantidade de players Ontem foi Nossa, velho Ontem eu nunca tinha jogado assim Nunca tinha passado tanta raiva Que eu passei ontem Muita, muita Muitas pessoas Ah, tu chora Você tem Telefone Bom Tá de iPad Que não sei o que Tá chorando Cara, eu tenho que reclamar Eu sou criador de conteúdo Eu tenho que reclamar Para que o jogo melhore Não é Vou ficar quieto Vou ficar Me lascando aí E ficar quieto Não tem como Não tem como Eu ficar me lascando aí E ficar quieto Deixar Desse jeito Como que tá Entendeu? Tem que melhorar o game Ainda mais o modo Battle Royale Que eu já falo E repito Não é tão popular Aqui no Brasil É Não é Ah, mas é assim Não é, pessoal Não é Aqui no Brasil O pessoal joga multijogador Poucas pessoas Jogam Battle Royale Tá Se você comparar O multijogador Com o Battle Royale O multijogador vai Tá sempre na frente Tá só lá fora Que tem popularidade Então eu tô aqui Pra tentar melhorar Por isso que eu reclamo Por isso que eu fiquei puto Pra caramba Fiquei muito Nossa Nem fala Porque é muito chato Você morrer Né Para uma pessoa melhor Um jogador melhor Joia Vou ficar de boa Tranquilaço Agora você Vê que você tem condições De você fazer eliminação De você conseguir ganhar De você morrer Por causa de um bug Aí é Absurdo Absurdo demais Então por isso que eu estou aqui Fazendo esse vídeo Fiz um post Lá no Twitter Quem puder dar uma força Dar um like Lá retweetar Pra ver se a Activision O Code Mobile Eles Responde Fala Eles mandam alguma coisa Porque cara Tá muito ruim mesmo Tô tentando ajudar Aqui a galera Comunidade do Battle Royale Tá Não é só na minha causa não Ah começou a travar No seu celular Você começou a reclamar Mas eu já tava Já preparando Pra falar sobre isso E ontem foi o estopim Eu já tava Já aqui em mente Preparando Porque tinha muitas pessoas Reclamando de jogo Fechar sozinho Então eu já tava Acumulando aquilo ali Pra soltar o vídeo E ontem foi o estopim Que aconteceu comigo Ontem foi Tá inviável Jogar Tá inviável Fica muito difícil É muito chato Em vez de você se divertir Você se estressa Outra coisa Ah você tem que jogar solo Galera Quando eu faço live Eu gosto de jogar com os inscritos Com as pessoas que estão na live Eu não gosto de jogar Jogar solo É muito ruim Não tem graça De vez em quando Eu faço solo vs squad Pra dar uma aquecida Pra depois jogar com a galera Mas eu não gosto De jogar solo Jogar com o square É muito melhor Ainda mais com os inscritos É mais divertido É satisfatório pra mim Entendeu? Muito Eu não gosto de jogar solo Se sincero pra vocês Não tem diversão nenhuma Então É isso pessoal É Fiz esse vídeo aqui Mais pra Pra tentar aí Ver Com vocês Se vocês podem Ajudar A sei lá Divulgar isso aqui Esse vídeo Ir lá no twitter No meu twitter Retwitar É Dar like lá E pra ver cara Se eles melhoram esse game aí Porque Mano Se continuar assim É ladeira abaixo É ladeira abaixo Porque eu duvido Que a pessoa Vai querer ficar jogando Um game Que Cracha Bugha É chato Entendeu? Eu sei que tem pessoas Que não aconteceram Não tava acontecendo comigo Mais de um tempo pra cá Galera A reclamação é muito alta Cara Eu só tava só esperando Gostou pin Gostou pin Entendeu? E Vinha Já vinha acumulando Já tava preparado Esse vídeo aqui Já tava Eu já ia gravar esse vídeo E ontem foi Conforme eu falei Foi Transbordou o copo Entendeu? Foi a última gota Transbordou Então Eu vim aqui fazer o vídeo Beleza? Então Tamo junto Conto com a força de vocês Vamos tentar melhorar Esse game aí Um game divertido Bacana E Se continuar assim Vai ficar difícil E ano que vem Tem muito jogo bom chegando Pessoal Tá? Tem muito jogo bom chegando E Alguém vai acertar E quem acertar Vai estourar Aí já era Algum jogo vai acertar Algum jogo vai acertar Vai fazer sucesso Vai estourar Aí já era Tchau e benção Beleza? Então Tamo junto Forte abraço Se curtiu o vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Daquela força Primeiro dos games Valeu Falou é nóis Até a próxima Tchau